Aplausos A Alina vai distribuir os cartunzinhos Se ainda não distribuiu Vocês podem puxar. Tem mais de 300 vídeos muito bonitos Nosso tipo de música é sertamejo raízes clássico com uma ouro esporestas Essas são as músicas que a gente mais ouve A gente sogar música sacra também para dar início ao show como a média lipida ou ou uma outra, ou uma desentieira, principalmente. Os nossos músicos, que já trabalham com o projeto, temos aqui o senhor Manacrias, palmas para ele, tá bom? Ele vai na Cunha e no Poder. Senhor Toninho, ele vai na Cunha e no Adorno. Senhor José Maria, que é o Canto Centrático. Ele vai na Cunha e no Adorno. Palmas para ele, que merece. E também, aqui, o senhor Arrindo. Gostam de cantar e estar aqui no meu lado. Todo mundo. Então, estamos aqui acompanhados aqui do Viagra, só está escravendo, temos onde as pessoas estão. A gente está sempre junto, essa turminha aqui. São os meus amores. Eu fico muito feliz de cantar aqui para vocês, junto com eles. Se a gente me dá alguma outra opressão, vocês me perdoam, porque eu estive dois vezes com uma dúvida que parece, né? Não sei o que que me pegou. Mas, eu vou fazer o possível para minha voz ficar bem bonita, tá? No início, nós vamos começar com a Serenata de Tioca. 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 Amém. 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 Amém.